Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Alfa, sou artista aqui da cidade de Niterói e esse é o Arte na Rede com o programa Grafite em Casa. Roda a vinheta! Bom, a ideia desse vídeo aqui é mostrar o processo de pintura e também o processo de criação dessa arte do grafite, em que eu também inseri uma instalação. Eu tive a ideia de fazer uma instalação nessa tela em que eu vou reproduzir o grafite. E vocês vão poder conferir isso aí durante o processo e ao término dele também, ao término da obra. Espero que vocês gostem desse processo e dessa arte. Bom, vamos lá! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu produzi e mostrei também o processo de criação. Ela fala por si só. É um ser usando uma máscara. E a respiração, a fonte do oxigênio, vem daqui, da natureza das plantas. E é, inclusive, uma bandeira que eu quero levantar aqui e falar dessa importância. Plantem. É preciso que a gente plante mais. Plantar é muito além de um bem só para você. É um bem para todos. Quando você planta, você emana carinho, você emana amor. E você está em harmonia com tudo. Plantar faz bem. Então, eu deixo esse recado. Vamos plantar mais. Obrigado.